A brincadeira de mordida, ela novamente é um comportamento natural. Aí até as pessoas falam assim, como assim é um comportamento natural? E aí tem que até tirar uma coisa da cabeça de vocês. Não é porque o seu cão está brincando de morder, o seu filhote ou o seu cão, sei lá, de uma X idade, que ele está brincando de morder, que ele tende a se tornar um cão agressivo. Tá? Entendam o seguinte, Rafa falou que a brincadeira de mordida é um comportamento natural. Sim, em nenhum momento vocês vão ver eu, prestem atenção no que eu vou falar agora, em nenhum momento vocês vão ver eu falando para vocês inibirem comportamentos naturais. O que seria inibir? Fazer com que acabe o comportamento natural. Em nenhum momento eu vou falar para vocês, a gente vai extinguir esse comportamento natural. Não, gente, a gente vai sim remodelar os comportamentos naturais. Então, o comportamento natural de morder, ele está associado a uma questão de disputa. Pelo seguinte fato, vamos lá, preciso passar isso para vocês, que eu acho extremamente importante. No processo de nascimento do cão, de um filhote, quando ele nasce, automaticamente ele já tem que começar a disputar entre os seus irmãos pelas melhores mamas. O que seriam as melhores mamas? As mamas da mãe. Então, geralmente as fêmeas têm 10 mamas, tá? Então, o filhote tem que disputar com os irmãos a melhor mama. Quais são as melhores mamas? As melhores mamas não são as mais próximas ao tórax. Seria aqui a nossa costela, né? Mais próximas ao tórax. Não são essas. As melhores mamas são as mamas que são mais próximas à virilha da cachorra. São as mamas mais cheias. E, geralmente, quem mama, o filhote que tem, o ímpeto, o filhote que tem a vontade, que é o mais explorador, ou que é o que está brincando de mordida, provavelmente nesse processo de disputa, ele foi o cão que se mostrou aí o cão mais forte, que tinha mais vontade e que disputava mais com os irmãos pela melhor mama. Qual é a melhor mama? Novamente, a mama de baixo. E aí a gente teve um processo do cão mamar, natural, de disputa. Disputa. Então, como que ele disputava com o irmão dele? Mordendo. É a forma que o cão tem de se impor, ou de mostrar, ou até de brincar. Gente, como é que é o relacionamento de um cachorro com outro cachorro que se dá bem? Eles brincam. E como que eles brincam? Eles brincam de boneca? Não, eles não brincam de boneca. Eles brincam de morder. É o comportamento natural do animal. Quanto mais a gente tira esse comportamento natural do animal, menos o cachorro é cachorro. Mas o cachorro acaba virando, sei lá, um robô. E não é isso que eu quero pro cão de vocês. E eu acredito que também não é isso que vocês querem pros cães de vocês. Não quero que os cães de vocês virem um robô. Ou tipo assim, gente, o comportamento natural, ele nunca deve ser inibido. Ele deve ser, sim, sempre remodelado. Ok? Então, entendem que o comportamento natural do animal de disputa, ele tá atrelado à brincadeira de mordida? Então, quanto mais você estimula essa brincadeira de mordida, mais você tá falando pro seu cachorro que aquilo é legal. É como se ele estivesse indo em busca da melhor mama, brincando de morder com você. E quantas vezes, e quantas pessoas, e quantos clientes eu já não tenho, eu não já atendi, ou então fazem parte do Manual do Cão Ideal, que eles vêm com a seguinte questão. Rafa, no começo com o meu filhote, cara, ele era pequenininho e tal, não sei o que, e eu brincava muito de mordida. E agora o meu cachorro tá grande, o que você fez? Você só reforçou a brincadeira de mordida. Você sempre vem reforçando essa brincadeira de mordida. Pro cão, é um comportamento natural, gente. É uma coisa que é normal pra ele fazer isso. Tá bom? Então, o que tem que ficar na cabeça de vocês é que não é da forma que vocês vêm fazendo, dando bronca, ou então apertando boca, dando tapa, brigando, gritando. Não é dessa forma que vocês vão remodelar o comportamento natural do cão de morder. Lembrando, mais uma vez, esse comportamento, ele tá ligado ao processo de mamar. Quando é feito o desmane, o cachorro chega pra gente, o filhote, ele chega pra gente com esse comportamento. Não adianta você tentar fazer... A gente tenta fazer as coisas muito intuitivamente, né? O que seria o intuitivamente? Ah, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Mais uma vez, eu vou bater na tecla. A falta de informação tá estragando o relacionamento. Tá estragando a harmonia da casa de vocês. A harmonia da casa com o cão.